Minha gente, eu tô terminando aqui a gravação do nosso curso sobre São Rafael e o estudo bíblico, capítulo por capítulo, livro de Tobias, onde nós vamos ver muitas coisas. Os conselhos do arcanjo Rafael, a família que se formou de Tobias e Sara, cinco áreas da vida onde ele intervém, age, cura, abençoa e santifica, eu acho que são coisas que vale a pena a gente conhecer e saber. Essa devoção, o que São Rafael pode, como ele pode agir em nosso favor, e conhecer também o livro de Tobias, que é onde São Rafael aparece e age. Então eu ficaria muito feliz se você entrasse nessa caminhada, nessa jornada, um estudo sobre São Rafael. Então se você não é membro do meu site, vai lá, padrimario.com.br e clica em tornar-se membro. E aí vai seguindo passo a passo, você vai receber um e-mail, vai confirmar uma senha e você vai ter acesso a tudo isso e com tudo mais que já tem lá também dentro do nosso site. e vai ser uma alegria poder receber você por lá. Olá meu irmão, minha irmã, quarta-feira. 27 de setembro, hoje a igreja celebra a memória do grande São Vicente de Paulo, grande santo da caridade, fundador dos padres vicentinos, das irmãs, das religiosas filhas da caridade, as irmãs vicentinas. Um grande santo de Deus, hoje é dia dele e é uma alegria acolher você aqui para a nossa família diária. Talvez você está nos encontrando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal do YouTube. Se inscreve, ativa as notificações. E quem me acompanha pelo YouTube ao longo aqui da nossa reflexão, deixa o joinha, o like, faz algum comentário, coloca alguma fala, alguma frase, um amém. O YouTube precisa ver que tem like e que tem comentário. Aí ele entende que o vídeo é relevante e bom, mostra para mais pessoas. É um modo até de a gente evangelizar juntos, tá bom? Vamos então ao evangelho de hoje, desta quarta-feira, que está em Lucas capítulo 9, versículo de 1 a 6. Diz assim, Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares, Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares, igualzinho Jesus fazia. Meu querido, o que é ser cristão? Ser cristão é ser Cristo de novo. Ser cristão é poder dizer como Paulo, já não sei o que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas se ele vive em mim, então é pra eu viver como ele viveu, fazer o que ele fez. E o evangelho de hoje aqui, que Lucas vai nos narrar, é justamente isso. Primeiro, Jesus chama e convoca e dá poder e autoridade sobre os demônios e para curar doenças. Então, Jesus capacita os seus discípulos para eles fazerem o que Jesus fazia. Queridos, o Senhor hoje quer nos dar poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. Meus queridos, a fé, ela existe, precisa ser usada. A fé, a gente precisa acreditar na fé, entende? Olha, eu tenho recebido, comecei a receber por essa última semana e tudo, partilhas muito bonitas sobre essa quaresma de São Miguel. Nós vamos colocar na tela um e-mail. Partilha conosco, pra eu e minha equipe ficar feliz e ver que vale a pena todo esse esforço de gravar a quaresma de São Miguel, de escrever diário espiritual, enfim. Essa descoberta da fé, poder e autoridade sobre o mal, sobre os demônios, que nos afligem, que nos atormentam os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas mazelas, o nosso jeitão de ser, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, Gabriela. Esses demônios que a gente carrega. A gente tem poder e autoridade sobre isso, gente. Poder e autoridade sobre tantas situações em nossa vida que nos parecem impossíveis e fora da vontade de Deus pela oração, pelo jejum, pela insistência. As coisas vão mudando de pouquinho em pouquinho, de pocão em pocão. Aí Deus sabe como age, mas veja, nós temos poder e autoridade, gente. Poder e autoridade, minha filha, pra sair dessa cama. Sabe, lavar esse rosto, tomar um banho, viver seu dia, cuidar da sua casa, organizar, olhar pra esses meninos, voltar a viver, parar de chorar. Sabe, poder e autoridade sobre esse demônio que de vez em quando vem, às vezes, nos visitar pelos pecados mais baixos e feios, seja pelos pecadinhos mais requintadinhos e elaborados, mas não importa. Nós temos poder sobre esse mal, essa avalanche de mal. Mas também poder para curar as doenças, pra fazer o bem, pra empreender coisas novas e boas em favor do próximo, no reino de Deus, da gente mesmo. E claro, esse curar doenças era o curar as doenças mesmo, né? Quanta gente tem alcançado suas graças, suas bênçãos. E a grande cura, a gente sabe, que é a conversão e ir pro céu, né? É a cura espiritual, né? Mas nós precisamos de cura, gente. Nós precisamos vencer o maligno. E o Senhor quer nos capacitar pra isso, pra proclamar o reino de Deus. Nós podemos proclamar o reino de Deus. Seja colocando uma homilia como essa no WhatsApp pra todo mundo, não é? Seja dando um bom conselho pra um amigo, seja convidando pra ir na igreja, seja com um jeitinho e falar, cara, você me desculpa, não é muito da minha conta, talvez, mas posso te falar uma coisa? Proclamar a boa nova do reino de Deus. Proclamar a boa nova do reino de Deus como igreja, proclamar a boa nova do reino de Deus como comunidade, né? Nós estamos aptos, nós estamos capacitados. Gente, às vezes a gente vai sendo tomado de uma lezeira diante da maldade do mundo. Eu estou gravando essa homilia um tanto quanto antes, né? Então, só pra você entender, eu estou um pouquinho antes aqui. Então, não sei o que o STF aí, na votação que vai ter, determinou sobre a questão do aborto ou não. Pode ser que nós cristãos, hoje, enquanto eu gravo isso, o padre vai falar dizendo, não sei, eu estou gravando antes, eu não sei se a gente está com essa vitória ou com essa derrota. Mas mesmo quando o mundo parece ser tão forte, mesmo quando as pessoas parecem ser tão indiferentes a Deus, que elas sejam assim, é triste. Mas é direito delas, né? Agora, que eu me torne um cristão desanimado do evangelho, da doutrina, da palavra, não. Eu não sei se o mundo vai descambar de vez, não sei. Eu não sei se pessoas que eu tenho muito próximo a mim vão desistir desse caminho. Eu preciso saber de mim e eu estou indo pra frente, meu irmão. E pedindo todo dia, Senhor, me dá poder e autoridade sobre os demônios que estão dentro de mim e fora de mim. Cura as doenças que estão em mim e cura as doenças que estão no povo. E eu quero capacidade pra, com a minha vida e a minha palavra, proclamar o reino de Deus. Eu não estou desanimado de Jesus, não, meu irmão. Você está? Hã? Hein? Porque se você precisa de todo mundo andando com Jesus, pra você achar bonito andar com Jesus, então você não está olhando pra Jesus. ou você acha que no tempo de São Vicente de Paulo, todo mundo, ih, meu irmão, o mundo é complicado, desde Adão e Eva, Caim e Abel, esse negócio é difícil. Você acha que São Vicente de Paulo teve todo o apoio? Irmão, a gente olha pra Jesus e no dia a dia da nossa vida, a gente coloca em prática o poder que recebeu pelo sacramento do batismo, que a gente atualiza todo dia quando reza, quando comunga. Uai, pra frente, filho. E aí depois de ter dado poder pra fazer coisas, Jesus vai ensinar que quem faz o que ele faz, ou se propõe a isso, precisa viver como ele viveu. Então, enquanto eu faço coisas pra Deus, coisas precisam acontecer em mim. Quem eu estou me tornando com as coisas boas que eu faço? Tem gente que faz muita coisa boa pros outros, mas ele mesmo está ficando cada vez pior, cada vez mais chato, cada vez mais azedo, cada vez mais preconceituoso, cada vez mais desanimado, cada vez mais... Ué, que adianta fazer tanta coisa boa e ficar uma pessoa pior? Então, Jesus agora começa a dizer o que tem que acontecer no discípulo, o que tem que acontecer através do discípulo, e já entenderam, agora precisa acontecer no discípulo. Jesus vai falar, não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem minhas duas punhas. Aprender a confiar na providência, ser simples, ser desapegado, não ser fresco, não ser fútil, não ser cheio de mania, de apegozinho, nem caminha ervilha, entendeu? E o dinheiro não pode ser senhor disso. Em qualquer casa onde entrar, desficai aí, e é daí que vocês partirão de novo. Os discípulos são judeus, então... E se eu entrar na casa daquela senhora, ela me servir carne de porco? Um pouco mais de porco. E se eu entrar na casa daquele ali, mas ele é casado com uma samaritana, e em qualquer casa em que vocês entrarem, se hospedarem, vocês vão comer do que tiver, ou seja, a gente precisa olhar pro mundo, gente, e ter dó do mundo, não medo dele. A gente precisa olhar pros pecadores, e sentir misericórdia, e não atração ou medo. Jesus está ensinando pra esses discípulos, que são judeus, o seguinte, vocês vão fazer o que eu faço, mas pra ter o coração que eu tenho, e eu não tenho dificuldade de relar nas pessoas, de conversar com todo mundo, vocês precisam quebrar essas barreiras, essas coisinhas que vão impedir a missão. Então, isso também precisa acontecer em nós. Uma liberdade interior maior, pra estarmos no mundo sem ser do mundo. Aí Jesus continua, todos aqueles que não vos acolherem, não precisa voltar chorando, contar pra mim, não. Ao sair daquela cidade, sacode a poeira do pé, como protesto contra eles, e vai pra frente. Se alguém não te receber, então Jesus já está dizendo, vocês vão fazer o que eu faço, mas vocês precisam ser livres como eu sou livre. E precisam aprender a lidar com o fracasso, porque Jesus também lidou com o fracasso. Com a perseguição, com a picuinha. E o que você faz com a rejeição que sofreu? O que você faz com a decepção que teve com alguém? Sacode essa poeira, e continue em frente, fazendo o que você fazia. Então, o discípulo tem que fazer o que Jesus fazia, viver como Jesus vivia, pra que nisso, ao fazer para Jesus e para o próximo, algo que seja feito nele mesmo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.